Salve, salve, salve piloto, beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03 E hoje é dia de trilha, malandro! Hoje eu vou dar um rolê com uma XRE300 na trilha Moto emprestada pelo meu amigo Max Marquezine tá em manutenção A 450 tá na casa de um amigo que a gente ia sair pra andar no motocross Acabou chovendo Então tava sem moto O Max me emprestou a XRE dele Então o rolê hoje é de XRE300 Bastante gente tem dúvida em relação a XRE300 Então essa é uma baita oportunidade Pra gente dar um rolê com essa moto E ver como é que ela se comporta, beleza? Então se você curte trilha eu pedi pra você deixar o like nesse vídeo aqui Você que não é inscrito ainda Fica aqui meu convite pra você se inscrever Vim fazer parte da família E coloca o seu comentário aqui embaixo na tela Que vai ser um prazer te responder Demorou? É nóis e acelera! Bora que bora! Tchau! 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 Tudo certo aí? O Max! O Max hoje está estreando a 230 do projetinho que a gente fez É muito diferente! O Max! O Max! O Max! O Max! O Max! Opa! Super erro! Obrigado, viu? Olha o momento roi aí! Você é louco, hein cachorro! Furou o pneu da XRE, eu tive que voltar no borracheiro agora Os caras continuaram na trilha aí Mas nós vamos atrás deles Vai ser naquele ritmo que vocês gostam de assistir, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas cuidado com a mão, não se passa aqui porque eu já perdi uma luva. Vamos lá. 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 Legal! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, maluco. Cuidado com a minha XRE, hein? Já comprou? Praticamente. Tá certo. Vai fazer boa coisa. De boa? De boa. Feliz demais. Ó o danado aí, ó. Salve, babute. Aí é monstro, hein? Salve, Caio. E aí, Vitão? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, tomando banho, mano, ia filmar você No meio, no meio Não, no meio, é Não, no meio Pelo meio Você vai por aqui? É da hora a XRE, hein? Você que tá pensando em montar uma XRE pra trilha A única coisa que eu acho que ela tem desvantagem em relação a Tornado É na posição de pilotagem, porque o banco dela é mais baixo aqui, né? Mas aí tem a vantagem que você alcança o chão com mais facilidade também Mas assim, em relação a conforto, potência É praticamente uma Tornado É um pouquinho mais forte que uma Tornado Mas é uma moto que dá pra ir super bem Suspensão é bacana Tem essa questão do peso dessas motos Mas se não for uma trilha muito fechada e muito cheia de atoleiro E você tiver uma certa experiência Não sofre muito, não Eu, até agora, sem sofrimento com a moto Tô gostando bastante do rolê Coloca aí nos comentários o que você acha da XRE 300 pra trilha O que você acha de Tornado pra trilha Se você acha muito pesada Ou se você acha que o cara, se ele manjar de tocar um pouquinho, dá pra ir Coloca aí que eu quero saber Os caras têm medo de barro, ó Opa! Homem ao chão Espera, espera, espera Pera aí, pera aí, pera aí Abaixa, abaixa, abaixa Levanta a roda, levanta a roda Boa Tudo bem? Eu acho que eu tô na roda Ai, caramba Eu acho que o Nork torceu agora Valeu Puxa aí, vai um pouquinho mais Ó, ó Nada Valeu E aí mathematically Os caras E aí E aí E aí E aí E aí Tá de segunda Terceira você tava Então é isso aí piloto Muito obrigado por você ter acompanhado mais esse vídeo Rolêzão aqui de XRE Obrigado aí Max por emprestar a moto pro rolê de hoje Foi bem divertido, foi uma experiência diferente E você aí se gostou do vídeo Pedir agora pra você deixar o like Siga aqui meu convite pra você se inscrever aqui no canal Vem fazer parte dessa família de roia doido E é nóis rapaziada Acelera Tamo junto